Minha gente, eu tô aqui fora, tá chovendo muito, vim pra fora porque eu vim da comida pro cachorrinho, né? Eu dei comida pra ele ali agora, aí eu vi, gente, a minha rosa nasceu, o botãozinho dela e resolvi mostrar pra vocês. Aqui, ó, olha ali, ó, o botãozinho dela. Fiquei tão feliz quando eu vi, pegou bem, quem me deu, me deu com muito amor, que tá nascendo a rosa já. Ai, ali é coleus, ó, pegando uma chuva. Essa aqui eu coloquei aqui agora, gente, ela tava lá debaixo da areazinha da frente, não tava pegando chuva, aí eu resolvi colocar ela aqui pra pegar uma chuva também. As plantinhas gostam, né, da chuva, assim, é melhor que tá colocando a água da torneira, né, que tem cloro. Aí, então, quando dá uma chuvinha, eu pego e coloco elas na chuva aqui. E daí, esses tempos atrás eu tinha plantado a samambaia do mato ali, não sei se vocês viram o vídeo que eu postei aí. E daí eu achei que não ia pegar, sabe? E daí eu tava olhando ali agora também, pegou. Daí secou aquela, né, a samambaia, já que eu plantei, secou, aí ficou a raiz, né, e nasceu. Tá cheio de brotinho, tão bem verdinho. Vou mostrar pra vocês ali, tô olhando ela já. Agora ficou escuro aqui a imagem, o vídeo, por causa que eu tô debaixo das árvores, né. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem. Ó, gente. Ui. Ó. Olha como pegou a samambainha, ó. Tá bem verdinho. Aí secou, né, os outros galinhos. Aí essa aqui ficou, no caso, a raiz e nasceu, ó. Eu tô pensando em colocar lá pra frente agora. Acho que vou esperar mais uns dias, né, como ela tá muito novinha, eu não vou mexer. Vou deixar assim. Esse dia eu postei o vídeo, né, das crianças tendo a roupa. E daí uma amiga minha falou que é pra mim fazer uma filmagem, fazer um vídeo mostrando a chacrinha de eu morar. Só que aqui não é uma chacrinha, né. E como ela viu bastante árvore, ela achou que é. Aí eu vou tá mostrando agora um pouquinho aqui pra ela. Com certeza ela vai ver esse vídeo aí depois. Ó, é assim, ó. Aqui tem uma árvore, ó. Ali tem outra, aquela lá. Aquelas duas lá da ponta é de vergamota. Mas agora já não tem mais vergamota, né. Essa bem do meio aqui é de pitanga. Essa outra aqui é de laranja. Não sei se dá pra mostrar alguma laranja. Aqui, ó, tem umas laranjas, ó. Aqui tem umas laranjas. No outro lado aqui, gente, é o pezinho de limão. Mas o pezinho de limão não tem limão. Deixa eu ver. Tem um lá, ó. Aqui eu vou tá arrancando ele pra fazer a chá depois. Eu tava querendo doer minha garganta. Daí eu vou fazer um chazinho, né. Acho que a Zé Grito tá querendo dar, né, gente. Aí, bem lá atrás, tem o pezinho da maurinha. As crianças vivem aqui atrás pegando a maurinha. E é que, ó, amiga. Os fundos da casa, ó. Que você pediu pra mim fazer o vídeo, né. Tô fazendo, então. Ó. Aquela casinha ali é a casinha, né, que é do dono da casa. Tá fechado, não tem ninguém morando. As crianças aqui brincam aqui na areazinha dos fundos. Fazem escolinha. E aqui nesse espaço, uma vez, tinha uma mesa. Aí, apodreceu, né. A gente acabou pegando, tirando e colocando lá, ó. Aquelas madeiras lá. Ó, esse aqui é os fundos da casa, então. É a minha casa lá na frente, né. Aí, esse aqui é os fundos da casa. Gosto muito de morar aqui por causa das árvores, por causa da fruta. Um lugar muito bom de morar. Como vocês viram aí, né. Mostrei um pouquinho. Agora, vou ir lá dentro lavar a minha louça, né. E eu vou coqueçar um pão. Fiz uns pães hoje. E depois de pronto, vou estar mostrando pra vocês como é que ficou os pães. Porque aqui em casa, comem um pão, né. Faz um pão no dia, daí outro dia tem que fazer de volta. Desse jeito. Aí, então, vamos lá me acompanhar. Vou lavar minha loucinha. E tá bom não ficar aqui fora, gente. Essa chuvinha. Tá tão gostosa. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.